Olá princesas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem onde o nosso principal objetivo é enaltecer a beleza que já existe em você com conversas incríveis sobre autoestima, amor próprio, identidade e claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda. Vamos trazer um vídeo incrível para você se inspirar uma maquiagem para madrinhas de casamento, mas que você consegue utilizar em qualquer ocasião fica maravilhosa, glam iluminada e o melhor é que você consegue reproduzir aí na sua casa com os produtos da nossa loja, tá bom? Algumas partes do vídeo eu vou narrar e outras partes eu vou conversar com vocês e vocês digam aqui pra mim qual estilo de vídeo vocês gostam mais se é o vídeo mais narrado, se é o vídeo todo conversado e sem mais delongas, bora lá pro vídeo já começo higienizando muito bem o rosto com a água micelar para tirar todas as impurezas e venho colocando a bruma facial fixadora para fixar bem essa maquiagem e durar o dia inteiro como eu quero um acabamento bem iluminado, eu raspei um pouquinho de iluminador e misturei com um cero hidratante então além de ter a pele hidratada, vou deixá-la bem glow como a minha pele é mista, ela tem bastante poros e manchinhas, venho aplicando um primer que tem essa função de tampar os poros e deixá-la bem lisinha já venho aplicando a base, é importante que você espere pelo menos 3 minutinhos para aplicar a base, o corretivo eu aplico primeiro com o pincel para me dar mais cobertura e depois vou dando acabamento com a esponjinha faço o corretivo no mesmo tom da minha pele para ter uma cobertura ainda maior principalmente no nariz vou aplicando para que esse lado não saia com facilidade porque sai muito fácil pelo menos na minha pele e depois venho com a esponjinha dando acabamento realmente me apaixonei nesse estilo de contorno, então eu vou aplicando uma base mais escura esse é o tom café da base da Ruby Rose e vou contornando todo o meu rosto, esfumo com um pincel não se preocupe, vai ficar um pouquinho marcado mas quando a gente aplica a esponjinha com o restante de base que ficou, fica maravilhoso aplico mais bruma para a gente deixar esses produtos todos no lugar e depois venho com os produtos em pó para selar tudo você pode utilizar um pó compacto de 1 a 2 tons acima do seu tom ou propriamente um contorno, um bronzer específico passo no nariz, passo na testa, selando tudo muito bem depois venho aplicando um blush eu gosto de aplicar um pouquinho mais acima do contorno que eu gosto desse efeito mais alongado que dá no rosto e como eu quero um iluminado bem mais potente eu venho com um pincel de esfumar os olhos mesmo para deixar o brilho ainda mais intenso venho selando toda a pele com pó solto vocês sabem que eu sou apaixonada por pó solto deixo um acabamento mais aveludado, mais levinho na pele se você preferir, pode usar o pó compacto tranquilamente que é o mesmo efeito, é só para deixar todos os produtos bem fixados a sobrancelha é muito gosto, né princesa? eu já prefiro mais natural então eu só passo uma sombra, vou esfumando com o pentinho aí você faz da maneira que você desejar aplico em seguida o corretivo para preparar a pálpebra para receber a sombra maravilhosa que a gente vai fazer juntas agora sim princesas eu vou ensinar para vocês um olho super fácil que combina praticamente todos os vestidos então eu vou utilizar essa paletinha aqui de blush esse trio que nós temos primeiro esse tom aqui de pêssego um zoomzinho aqui para ficar melhor para vocês primeiro a gente aplica e deposita essa sombra e depois que ela descarregar toda a cor que ela tem a gente vai fazendo movimentos circulares e de vai e vem em cima do nosso côncavo depois princesas, com essa mesma paletinha eu vou pegar esse tom aqui que é mais escurinho a gente dá uma profundidade a mais nesse olho e vou aplicar bem no cantinho subindo esse esfumado e trazendo aqui para o cantinho depois princesas, eu vou pegar um pincelzinho menor nesse estilo aqui vou pegar um pouquinho de corretivo você pode pegar corretivo ou base para a gente limpar esse canto interno do olho e conseguimos deixar mais clarinho que deixa o olhar mais aberto bem mais bonito é como se fosse um recorte que se chama um cut crease mas não precisa ficar totalmente perfeito isso aqui é só para a gente conseguir limpar essa parte aqui do olho e para dar acabamento só com o dedinho mesmo a gente vem dando batidinhas aqui nessa borda desse cut crease para a sombra automaticamente ir esfumando sozinha e deixar um degradê mais bonito depois princesas eu vou pegar um pouquinho do nosso BT Velvet só um pouquinho mesmo colocar no meu cantinho interno porque eu quero esse lado bem branquinho para deixar o olhar bem aberto mesmo como a gente passou o corretivo a gente precisa vir selando esse corretivo aqui para não ficar grudento na pálpebra e não sair com facilidade então eu vou pegar um pouco de iluminador mesmo esse que a gente usou no rosto da Uni Makeup pincel de aplicar sombra mas você pode usar o seu dedo para aplicar esse tonzinho mais champanhe no meio da pálpebra o olho já está praticamente pronto só para a gente dar um acabamento melhor um pouco mais de profundidade eu vou utilizar o marrom dessa paletinha aqui de contorno esse trio ele é um tonzinho mais escuro porém não vai ficar pesado se você quiser colocar uma cor preta também fica lindo aí depende muito do período do evento e do seu gosto para o acabamento da maquiagem aí a gente vai aplicar ele bem aqui no cantinho depois eu venho com o mesmo pincel aquele que eu usei no início com aquela sombra mais alaranjadinha só para ir esfumando tudo isso que a gente colocou aqui também pegar o mesmo iluminador e iluminar abaixo da sobrancelha que fica lindo eu vou vir só com um pouquinho de delineador eu vou utilizar esse aqui da Ruby Rose bem fininho só para a gente carimbar essa parte aqui aplico um pouquinho de máscara para que o nosso cílios postiços consiga ficar bem no lugar enquanto a cola de cílios seca eu vou fazendo a parte inferior dos olhos eu vou utilizar esse lápis beige Fuse Mood da Ruby Rose para abrir ainda mais o meu olhar acho que fica lindo esse lápis para esses eventos depois que a gente aplica aqui na linha d'água eu vou utilizar os mesmos marronzinhos que eu usei aqui para esfumar os olhos vou usar aqui embaixo também e agora princesas a gente encaixa os cílios por isso a importância da gente aguardar pelo menos uns 3 minutinhos a cola secar para ir encaixando os cílios porque fica muito mais fácil e ele não fica descolando e prontinho princesas olhos finalizados tem um pouquinho de base mais escura para contornar os lábios e para finalizar esse gloss maravilhoso da Mariana Saad o gloss Yes I Do que foi justamente feito na época que ela ia se casar então tem um significado muito bonito e ele é maravilhoso se encaixa muito bem para esses eventos e a partir de hoje até domingo está rolando uma promo lá no nosso site com todos os batons gloss da loja com desconto eu vou deixar aqui no link de descrição e todos os produtos que eu usei nessa maquiagem incrível que você consegue reproduzir aí na sua casa esperamos muito que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários deixe o seu like se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo compartilha com uma princesa que ama maquiagem que vai amar aprender todas essas dicas e lembre-se sempre você é incrível você é amada você é muito especial um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo